A perempição ainda se dá quando não é movido durante o oramento por mais de 30 dias também. E quando há o falecimento, quando há o óbito do sujeito que entrou com essa ação, os seus sucessores, o seu C-C-A-D-I, cônjuge, companheiro, descendente, irmão e ascendente, eles têm 60 dias para entrar, para dar sequência aí. A pessoa jurídica também, quando deixa de existir, tem que ter o sucessor também. E também na perempição, se você não fazer as alegações finais. E a prescrição é quando o crime prescreve e o Estado não age, não pune o agente. Literalmente é isso aí. O Estado simplesmente... Por que acontece isso? Um crime de estelionato. Artigo 171. O crime prescreve em 12 anos. Ou seja, se por 12 anos não foi conseguido encontrar o estelionatário, e ele não foi punido durante esses 12 anos. Ele, infelizmente, a pena dele prescreveu. Então, na linha do tempo de 12 anos, essa pena existia para ele. Passou-se 12 anos, não existe mais a pena. Isso é prescrever. Literalmente é isso. O Estado não pune. Porque passou o tempo hábil de o Estado punir. Tudo bem? Vamos à renúncia. Vamos resumir aqui. Renúncia do direito à queixa ou perdão nos crimes de ação privada, que são calúnia, injúria e difamação. Três crimes. Nós falaremos depois deles separados. Renúncia. A renúncia é unilateral. Unilateral. Por que unilateral? Porque só uma pessoa decide renunciar do direito de queixa. Se tiver mais de um querelante, ele será também acolhido. O cara renunciou. Todos os outros renunciarão juntamente. É unilateral a decisão. Diferente do perdão, nós estamos falando de crimes de ação privada. O perdão é bilateral. Bilateral. Por que bilateral? Se tiver dois querelantes, e um deles perdoar, chega lá, perdoa. O crime, perdoa. O querelante A, perdoa. E o B, não perdoa, mas fica inerte. Não fala nada. Então, se estende ao B. Porque foi o C, né? O C fez algo ao A e o B. Então, tranquilo? O A perdoa o C, mas o B não. Só que o B não fez nada. Ficou inerte. Então, se estende o perdão ao B. Por isso que é bilateral. Por que é bilateral? Se o B não aceitar o perdão, ele faz as alegações dele e permanece mantendo a ação penal contra o C. Por isso que é bilateral. Depende de outra pessoa para que o resultado se tenha êxito. Tranquilo? Tranquilo? Obrigado.